A nossa resenha de hoje será do Lolita Lente, de Lolita Lempica. Quem é que já viu esse perfume? Gente, que perfume espetacular! Uma das baunilhas mais sofisticadas que eu já vi em fragrâncias está aqui. A baunilha de Madagascar. Sabe aquele cheiro de fava de baunilha? Bem real! Tá nesse perfume. Que perfume fantástico! Vou borrifar ele na fitinha e vou falar pra vocês um pouquinho sobre as notas, tá bom? Vamos lá! Já de cara, a gente vai ter essa presença da baunilha linear, tá? É um cheiro que tá do começo ao fim, mas ela vai passando por transformações. Nessa saída, a gente vai ter também um lado cítrico, alaranjado, aqui bem presente, misturado com a saborosíssima nota fantasia de Bellini. O Bellini é uma mistura aí de espumante com pêssego, como se fosse um purê de pêssego. Gente, então ele vai sair efervescente, frutado, saboroso, alaranjado. Conforme essa fragrância vai evoluindo, essa baunilha vai ficando substanciosa. Então deixa o perfume cremoso, encorpado, licoroso. Essa baunilha aqui é multipacetada. Ela traz essa sensação meio achocolatada, meio bebida alcoólica. Se mistura maravilhosamente com esse Bellini. Gente, que perfumão, tá bom? E quando ele vai secando, na sua secagem final, essa baunilha fica um pouco mais gourmand, porque ela traz mais cremosidade e deixa tudo muito saboroso. É um perfume assim, divino, que passa por fases. Ele tem uma saída, depois ele vai ter um corpo e um fundo diferente. É um perfume aí de três fases. Incrível, super durável, deixa rastro por onde você passar. É uma fragrância diferenciada, tá? Não se parece com nada. É um perfume bem único e maravilhoso.